Pra começar, eu vou adicionar aqui numa panela uma xícara e meia de açúcar. Vou colocar também o amendoim. Eu tô usando aqui 300 gramas de amendoim. Além do amendoim e do açúcar, a gente vai colocar uma gordura pra ajudar a não grudar no fundo da panela. Você pode usar manteiga, margarina, o que você preferir. A gente vai usar essa mesma gordura pra untar, o que pode ser aí uma pedra que você tenha na sua casa, uma pedra de mármore, uma bancada. Ou pode ser também uma tigela, uma tigela de vidro. Se você não quiser untar, você pode também colocar papel manteiga. A gente vai misturar um pouco esses ingredientes aqui na panela, mas não precisa mexer muito. E já pode levar pro fogão, pro fogo, pra gente começar a derreter esse açúcar. A gente vai ficar mexendo de vez em quando, olhando o fundo da panela pra ver se o açúcar não tá ficando preto. Ele tem que começar a derreter, mas sem queimar. A partir desse ponto, eu tirei dessa boca da frente e coloquei numa boca menor, pra diminuir um pouco o calor. Já pode colocar o leite condensado. A gente vai colocar uma caixinha e vai misturar. A princípio parece que vai dar errado, mas é só você ir mexendo com calma. Desgrudando ali do fundo da panela, a gente vai despejar todo o leite condensado, toda a caixinha. E pode reparar que eu também tava fazendo o almoço enquanto isso. Então, mesmo que você tenha pouco tempo, você consegue fazer essa sobremesa, porque é muito fácil e muito rápida. Você que sabe fazer brigadeiro, sabe aquele pontinho? Então, é o mesmo ponto do brigadeiro. Quando começar a soltar das laterais, você já pode tirar e despejar na sua forma ou no lugar que você tiver untado ou colocado o papel manteiga. A gente vai deixar esse doce aqui até ele esfriar, secar. E aí, a gente pode vir com uma faca e ir cortando. Dependendo do ponto que você deixar o seu brigadeiro, esse doce vai ficar mais molinho, mais cremoso ou mais durinho, como um pé de moleque. Eu deixei o meu açúcar, eu deixei o meu açúcar passar um pouquinho do ponto. Então, eu vi que ele ficou bem dourado, bem marronzinho. Mas, olha, o gosto ficou muito bom. Mesmo o açúcar tendo passado um pouquinho do ponto. E olha, eu sou suspeita porque eu amo esse doce. Mas, pra mim, ficou muito bom. Ficou uma delícia. Se você fizer, tira aquela foto e me marca lá no Instagram. E se você tá gostando desse vídeo, deixa pra mim o seu gostei. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Mostra pra todo mundo essa receita. Que vá que aquela sua cunhada, aquela sua amiga faz esse doce e leva aí na sua casa pra você. Já pensou? Que delícia, hein? Eu sou a professora Ju da JNY Crochê, mostrando um pouco do meu talento também na cozinha. Muito obrigada por ter assistido. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.